E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4, vamos voltar aqui com a nossa campanha, capítulo 2, o leão de Sagami, vamos invadir essa fortaleza fodona, o nosso time fodão galera, pula, 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 pula os diálogos inúteis, pula, 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 perda de tempo, perda de tempo, perda de tempo, a gente vai chegando agora na gameplay aí galera, já mete o like, se inscreve, comenta e vambora, vamos lá, battle objectives, pega tudo aqui, vencer sem nenhum aliado ser derrotado, vencer sem a vida do Fazzeng descer, derrotar o Kotaru Fuma em 13 minutos, Kotaru Fuma que é aquele ninja que tem câncer, vambora, aquele ninja que tem tosse, vambora galera, vamos lá, a gente tá com um gordinho, a gente tá com um futebol galera, nossa senhora, ele joga gelo, manda ele joga gelo, Esse é aquele gordinho do futebol galera, ele é muito bom Vamos lá, vamos com a Kai Olha a Kai, tá bem bonita hein galera Não que ela fosse, ela fosse feia no Warriors Orochi Três, mas ela tá bem bonita aqui mano Eles capricharam os personagens nesse jogo aqui Esse gordinho do futebol é mal barato mano, eu adoro ele mano Ah, ela usa o tridente igual o Tadakatsu, ela usa as mesmas habilidades da Tadakatsu galera O lado bom disso é que a gente não tem que aprender como é que usa nada né Vamos matar esse bicho aqui, vamos pegar Pegar o especial aqui Não trocou Não trocou uma tear of the gods, uma lágrima de deuses, infelizmente Especialzão Mano, o futebol é muito bom galera Esse gordinho do futebol é muito legal, Imagawa Ele é um dos personagens que eu mais joguei em off no Warriors Orochi 2 né Nunca trouxe o Warriors Orochi 2 pro canal Eu já pensei em fazer toda a trilogia, Warriors Orochi 1, 2 e 3 Mas aí eu falei, pô, a gente já tá no quarto game, tá ligado Se eu fizer isso eu vou dedicar o meu canal só pra Warriors Orochi 2 Alguém fez um tapete mágico aqui Eu tô surpreendido com os cenários desse jogo galera, que tão cada vez mais bonitos E aí E aí jogou não tá frente mano o tempo oi 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 vai o catangueiro é muito estoura aqui meu irmão olha o ano A CIDADE NO BRASIL Eu tava segurando, né, galera? Eu tava segurando, né, gente? Eu tava segurando, né, mano? Eu tô segurando, né? É a minha esposa Eu também posso ter que ir para estar mais feliz Mas eu sou... Já sei que o pai que vai ver... É o... Se fosse um personagem, né... Eu não... Não ter combos no começo é bem ruim, mano Eu acerdo... Muitas práticas, o inimigo, eu Sendo... Eu acerdo... O inimigo... Eu acerdo... Certos aqui É... Futebol Bicicleta Cadê o inimigo? Voou pra onde ele? Os inimigos às vezes voam pra um lugar que a gente não vê Ainda não, é? Ainda não, é? Mas... 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 Você não quer que você que eu faça Eu não sei se você que eu fico Para você que eu venia É isso aí Você acha que você acha que eu venia? Vá! 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 O que é isso? Não, não! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Gank Dama! Nossa, mano! Gank Dama! Eu nunca vou pensar em usar essa Gank Dama, galera! É boa demais! Você é o mesmo! A gente mata aqui, galera! Eu sou um fantasma! Eu sou um fantasma! Eu sou um fantasma! Eu sou um fantasma! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Eu sou um fantasma! Eu sou um fantasma! Eu não vou perder! Eu estou ali! Eu sou um fantasma! Eu sou um fantasma! Eu sou apenas fantasma! Se você derrubou, eu também derrubo. É só isso. Então, não se preocupe. Está muito feia essa skin dele. Você era muito sincero? Eu preferia a mais antiga. A gente está invadindo todo o mundo. Indo sala por sala, derrotando todo mundo. Eu descobri uma parada, galera. Que nesse jogo aqui, a gente falhou em derrotar alguém. Eu descobri uma parada. Que nesse jogo aqui, assim como no Warriors Orochi 3, tu pode escolher quem você vai levar para a missão baseada em quem a missão indica. Não precisa ficar... Cadê o Gotaru Fuma, velho? Não precisa ficar... No Warriors Orochi 3, para tu ganhar bônus, podia trazer os personagens que a missão pedia. Aqui tu também pode. Não precisa ficar... Não precisa ficar... Outra Blicia 3... Vai ajudar mais... Eu não sabia. Ele faz gol, mano. Aí fica caindo confeta. É muito engraçado esse gordinho. Agora eu vou ajudar ao poder. TR oftalmo P пом kunt V Slow A m Son s e For Est e l millones チ m a HA O Kotaru Fuma apareceu, mano. Lembra que eu tenho que derrotar o Kotaru Fuma rápido? Eu não vou conseguir derrotar o Kotaru Fuma rápido. Não, não sei se você está fazendo esse ato? Nossa, mano! Eu não vou conseguir derrotar o Kotaru Fuma rápido. Eu não vou conseguir derrotar todas as duplicatas dele, acho que a gente vai fracassar em um objetivo nessa missão aqui. Ou talvez eu consiga. Vamos tentar, galera. Nossa, tem um monte de Kotaru Fuma. Nossa, ele vai atacar alguma coisa em mim. Ele jogou alguma coisa em mim. Um vento. Não consigo sair do canto. Vai tomar especial. Toma a aro. Vem que dá uma zona. Mano, eles me encostaram no canto, eu quase morri. O que que toda vez que o Kotaru Fuma aparece? É uma fodicidade sem tamanho, boneco. Especial de novo. Congela de novo. Derrotamos todas as cópias. Ha, ha, ha. Beleza, o portão abriu. Agora a gente tem tipo 40 e poucos segundos pra derrotar o original. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue, galera? 30 segundos pra derrotar o original. Lembrando que ele apanha mais. Usar o especialzão, acho que eu vou matar ele pro especial. Ah, não deu tempo, mano. Ah, droga. Quase que a gente conseguiu, mano. Faltou, tipo... 10 segundinhos. Se a gente tivesse derrotado as cópias mais rápidas, a gente teria derrotado ele no tempo. Se o que a gente tem que irse a fazer, vai para o final. Se você tem que irse a lutar. Eu, o portão do poder, você tem que irse. E aí? Ah... 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 Certo. E aí? Chega de e o 문 que se abriram. E aí? Ah... Eu sou o portão. Ah... Eu sou o portão. Ah... Ah... O que é isso? Agora é só a gente seguir, mano. Tem muito o que pensar aqui. Esse jogo tem mais diálogos do que o Warriors Warriors 3. Esse jogo tem mais diálogos do que o Warriors Warriors 3. E por causa do que o Warriors Warriors 4. Não, eu não sou. Eu sou o Jai. Olha essa magia, galera. Que bonita. O gelo no jogo tá muito bonito, mano. Tá tudo muito bonito nesse jogo. Vamos lá, antes que a gente acabe fracassando nas outras missões que faltaram pra gente fazer. Nós vamos lá. O que é isso? Não é possível. Nossa senhora, só uns cortes e cordão. O que é isso? 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 Estou comendo. Coisa... Que é isso? Na trave. Ou no gol. Esse jogo tá muito bom, mano. Olha os confetes caindo, galera. É muito engraçado, mano. A evolução gráfica, ela belificia alguns games, né? Tipo, tem jogo que a gente vê o gráfico passando e não faz diferença. Mas esse aqui tá muito legal. Isso aqui dá pra ver que envelheceu bem com... Envelheceu bem. E o gráfico ajudou esse jogo a envelhecer. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Tá, senhora. Isso aqui dá pra ver. Tem um cara que ficou lá pra trás, mas eu não vou atrás dela tá ali, não. Eu vou direto, viu? Matar esse Thales aqui. Futebol de novo. Confete. Genki-Dama. Ah, um combo infinito, galera. Futebol. Abaixo de zero. Caramba, mano. Esses personagens são bons demais, mano. Sai, maluco. Sai, maluco. Inimigo chato, dando porrada nas costas, galera. Samurai não luta assim, não, mano. Ou seria esse inimigo um Ashigaru? Colocop expor, olha. Antes de... Vá, velho. Uh... Sã sangre da cosa que eu não posso falar antes da minha mãe. Ai... Vá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, morreu mais um, vambora Olha a escada que sobe Aonde é que vai? Ah, é pra cá Ó, poder usar cavalo dentro de castelo é uma evolução, hein, galera Ó, tá o cara aqui Agora sim Agora é o final, galera Essa missão é grande, hein Já vou soltar o Genkidama aqui A é que eu vou soltar o Genkidama aqui Ah, é que eu sou? Ah, eu sou? Eu vou soltar o Genkidama aqui Não sei se por isso, por isso que eu tenho Aonde está, o Deus luta O Deus está, porque está, você está, quem está, para a militares? Chega de um descox E o Deus está, His antiga acher, porque o Deus está, você está, você está? Se você for a mão, você vai se derrubar. Nossa, a luta na escada é muito ruim, galera. Morreu. Caramba, lutar na escada é muito ruim, cara. Mas a gente ganhou. Isso também é por causa do que o Hoseidon do Saku. Mas o Mácho é muito bom, né? Olha o castelo bonito, cara. Eu acho que o meu castelo foi utilizado. Os caras capricharam em tudo. Bem, bem, bem. Se você for a guerra, você vai se derrubar. E você vai se derrubar. Vem embora. Pula o diálogo. Pula, 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 pula. Onde? O sangue do Sushi. O Magatsuka. O Saku. O Saku. O Sauren. E o Edin. Tiramos a... Infelizmente a gente não derrotou o Kotaro em 13 minutos. Mas a gente conseguiu matar muita gente. Ahn... Vou jogar umas armas fora aqui. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Fica só com as armas boas aqui. Vai você embora. Ahn... Os chicotes também vão embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Pronto. Ficam só as armas boas. Oh! Desbloqueamos uma side mission aqui galera. Beleza. A gente tem Brutal Enemies. Que é a missão da história. E tem essa side mission aqui. The Swordsman and the Assassin. Ahn... Ahn... Quem é bônus member? Yukimura, Kanetsugo e Machou. Vamos levar eles. Vamos levar eles e vamos dar upgrade neles. Vamos lá Yukimura. Ainda não joguei com ele. Bota nível 13 Yukimura. O que é? 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 O que foi? A primeira mil vezes melhor. Tem Might? Vamos lá. Vamos fazer mais uma missão galera. Antes de encerrar. A saideira. Pula, 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 pula. Eu vou derrotar 400 inimigos com magia, não deixar a vida do Luzo um descer e derrotar todos os oficiais. Simbora. Vamos sair atropelando todo mundo. O Yukimura usa o mesmo chicote do cara. O Yukimura usa o Yukimura. O que é isso? O Musashi está aqui, mas não se lembra. Eu não sei, mas... Todos os que me derrotaram, o Musashi! Você não tem alguma coisa que me derrotaram? Eu não tenho razão de vocês dois. Não tem nada que me derrotar. Agora, você me derrotar. O Queiro. Eu pego no cara errado especial. Tudo certo. Pô, você não pode derrotar o aqui. Pô, você não é um jovem, mas não é um galera. Eu não sou um gato perto do uso do bulbado, mas as pessoas себя peredirem. Veja, veja. Veja que você não tem 1. Para ele não tem nada que me derrotar o seu senso. Porra, você não tem nada que me derrotar? Tenho que derrotar? os caras o homem que dama o gol de rosa saque ficou aqui oi 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 cara o homem não trate de ne la o gol para tu money no o na na e Muito obrigado. Não, não! Vamos, vai! Seja com o fighter! O que é isso? Muito obrigado. Mas eu sei que eu sou minha perna! Meu Deus! Deixe tudo que você vai! Então a cabeça está chegando à frente! Na minha chuta, eu 손antei em um barco... Acho que aqui a gente fecha os 400 inimigos mortos que tem. Falta pouco. Putz, faltava bem pouquinho. O que é isso? 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 Caramba ainda falta 200 inimigos mano A falta 200 e pouco Tem que matar todos os officers Todos os oficiais Ainda faziam essa missão aqui, vambora Ainda não conseguiu Não venha lutando Você acharia que eu venha a fazer? O Hadouken só dá dano no queimar roupa galera Longo alcance é melhor usar qualquer outra coisa Você não era capaz Se não conseguiu . 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 Eu não vou acabar. Eu vou continuar com o vencedor. Eu não vou acabar com o vencedor. Eu não vou acabar com o vencedor. Morre, maluco! Esse é simplesmente um dos grupos mais fortes do jogo. Kanetsubo, Machao e Yukimura. Eles são muito fortes. Eu não vou acabar com o vencedor. Você, você vai fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que você vai ganhar. Tchutão especialzão. Um! Eu estou com o vencedor em breve. Espero não me daria. Vou não ter que parar. Mission é ilusão. Espere. Vamos lá! Chifradas E mais 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 chifradas